Bom dia, meninas! Bom dia, meninos! Hoje é meu terceiro dia da dieta do leite. E hoje é dois copos de leite, duas frutas e queijo à vontade, né? Mas agora eu vou tomar. Eu cheguei ainda agora da caminhada, são sete horas agora da manhã. São sete horas da manhã. Cheguei faz uma hora, né? Porque a gente sai daqui de cinco horas da manhã. Chegamos de seis horas. Então foi uma hora de caminhada que a gente caminhou. Então agora eu vou tomar água quando eu cheguei, né, gente? Agora eu vou tomar minha xícarazinha aqui de leite com canela, tá? Vou tomar ela agora. Bom, gente, ontem eu tive, no primeiro dia eu tive dor de cabeça à tarde. No segundo, que foi ontem, também tive dor de cabeça pela manhã. Mas eu tomei o remédio e passou, né? A fome não tá dando, não. Só aquele olho grande mesmo, que às vezes a gente vê assim e quer comer, né, gente? Mas nada tão... Tão grave, não. Então eu vou tomar agora meu... Meu leitinho. E depois eu volto com vocês, tá? Beijo, pessoal. Olá, pessoal. Voltei aqui, tá? Tá meio escuro por causa do sol. Bom, pessoal, agora são... 11h50 da manhã. Tá tarde da manhã. Então eu... Virei aqui um pouquinho porque estava... O sol tava candeando. Bom, gente, agora são 11h e pouca da manhã, né? Vai dar meio-dia. Eu vou tomar o meu segundo copo de leite. Tomei aquele, era 7h, essa da manhã. E esse aqui é o segundo, tá? É o meu segundo. E esse aqui é sem canela, gente. E é o desnatado, tá bom? E hoje pode... Hum... Hum... Um bife. Então eu fiz aqui, gente, o bife, ó. Tá? E vou comer ele agora, que eu estou morrendo de vontade, gente. Ai, meu Deus. Então eu vou comer esse bife agora. Gente. Ai, meu Deus. Bom, gente, então... Depois eu volto, tá certo? Com um... Não, gente. Hoje só é dois copos de meia, se eu não me engano, tá? Tudo com uma olhadinha ali, tá bom? E hoje é duas frutas, tá bom? Beijos. E até depois. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, pessoal. Ontem eu não voltei mais com vocês, né? Por isso que eu vou juntar o... O terceiro dia com o quarto dia, tá? Estou bastante rouca, a garganta muito inflamada. Acabei de acordar 7h40, 7h50 da manhã. E ontem eu dei uma confundida, gente. Ontem eu tomei... Ontem era pra tomar dois copos de leite, uma fruta, deixa eu... Dois copos de leite, duas frutas e queijo à vontade no terceiro dia. Então, eu ontem... Eu pensei que ontem era o dia do bife, gente. Aí ontem eu tomei dois copos de leite, né? E o bife. Só que hoje é o quarto dia, era pra ser esse. Mas... No quarto dia eu vou fazer o terceiro. Que é dois... É... Quatro copos de leite, uma fruta. Nessa eu vou mudar aí só o... O leite, né? Que ontem eu tomei dois. Só que eu pulei pro bife. Aí hoje eu vou tomar quatro copos de leite, uma fruta, e queijo, né? Mas eu vou substituir o queijo, eu acho, por ovos ou alguma coisa assim, tá, gente? Então eu vou tomar aqui o meu primeiro... um copo de leite, tá? A sobrancelha tá grossa. Bom, gente. Então depois eu volto com vocês, tá? E... Ontem eu senti bastante fome. Bastante fome. E... Não vou mentir a vocês. Não vou enganar. Ontem eu... É... Como eu estou gripada demais, né? Ontem eu tomei um... Um pratinho da... Daquela... De uma sopinha, gente. Ontem eu dei uma jacada aí no terceiro dia. Eu não vou mentir a vocês, né? Aconteceu isso mesmo. E... Mas vamos voltar ao foco, tá, gente? No terceiro dia eu dei uma vacilada. Mas hoje, no quarto dia, vamos em frente. Né? Porque a gente tá gripada, a gente fica bem debilitada, né? A gente fraca, com aquela vontade de... Aquela fraqueza, assim. E hoje eu não fui caminhar. Ontem eu fui caminhar, hoje eu não fui. Então é isso, gente. Vamos lá, tá? Até daqui a pouco. Meninas, cheguei agora. Fui ali fazer um pouquinho... Minha sobrancelha, tirar um pouquinho de coisa. E... É... Tô aqui com o segundo copo de leite, tá certo? Que, no caso, agora... Cheguei agora, é uma hora da tarde. Né? Vai ser o segundo copo de leite que eu vou tomar. Com uma fruta. Tá certo? Que vai ser a metade de uma manga. Então esse vai ser o meu segundo... Minha segunda refeição. Beijo, ela vem. Do dia, tá bom, gente? Beijos. Oi, meninas. Vão ter aqui, tá? São nove horas. Vai dar nove horas agora da noite. E o meu dia foi um pouco difícil, né? Tive que sair. Vai resolver algumas coisas no centro, queridos. E... Fiz minhas sobrancelhas, né? Tive um pouquinho. E... Até que eu não senti tanta fome. Sentei muita sede hoje. Sede, 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 sede. Então eu tomei muita água. E não tomei tanto leite, porque eu não tava fora, né? Tava fora, não podia tomar leite, gente. Então eu vou tomar aqui o meu último copo de leite, tá? Meninas, e... Hoje é pra comer... Como eu troquei, né? O dia três pro dia quatro. Pulei, esqueci. Então... Hoje era pra tomar quatro copas de leite. Fruta e queijo, né? Só que eu não comi queijo, gente. Não comi queijo. Vou tomar agora... Leite, né? Que tá aqui. Vou tomar meu último copo por hoje. Porque, gente, aqui tá muito quente. E eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô tendo muita sede, muita sede. E tomando bastante água. Muita água demais. Então isso foi... A fome foi saindo, né? E quando a gente tem coisas pra resolver, melhor ainda, gente. Quando a gente fica em casa, dá vontade de comer, dá vontade de fazer um monte de coisa. Mas quando a gente sai, aí a gente tira a mente, né? Tira a cabeça da comida, assim, o pensamento. Então, de manhã eu saí. À tarde também eu fui sair. Fui caminhar de tarde também com meu marido. E a gente ficou na praia. E também esqueci, gente, de... Foi muito legal hoje o dia. Então, gente, eu vou tomar meu último copo de leite, tá certo? Desculpa aí a embaralhada que eu dei. Tá? Vou postar esses dois. Terceiro e quarto dia juntos, né? E a gente se vê aí no quinto dia da dieta do leite, tá certo? E sim, gente, eu fui me pesar hoje. Mas quando eu me pesei, tirei foto, só saiu a metade, gente. Então nem adianta, né? Só saiu a metade do valor. Ficou em Candiana. Não vai dar pra vocês verem. Então depois amanhã acho que eu vou lá de novo. Aí eu peço e trago pra vocês, tá bom? Beijos e até amanhã, gente.